Música Nesta semana as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais. E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andriu Fernandes Farias. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto.com.br Você sabe, pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro do programa Saber Direito. E nós estamos estudando aqui o quê? Procedimentos criminais. Nas aulas que antecederam a estas, nós falamos sobre a trilogia da estrutura processual, a santa trindade do direito processual, e começamos a nos debruçar sobre a morfologia, sobre o rito ordinário, sobre o procedimento ordinário. Falamos do oferecimento da denúncia, de quando deverá ocorrer o recebimento ou rejeição da denúncia, da citação, e logo após a citação falamos sobre a resposta à acusação, e como nós acabamos o nosso segundo encontro. Nós acabamos o nosso segundo encontro com a indagação. Após a resposta à acusação, o juiz deve ou não deve ouvir o Ministério Público antes que decida se absorve sumariamente ou designe a audiência única de instrução, debates e julgamento. Então, vamos passar a responder esta indagação. Vejam, consoante nós já advertimos, se você pegar do artigo 394 do CPP, o artigo 405, que disciplinam o rito ordinário, você vai constatar que lá é claro, após a resposta, o juiz verifica se absorve sumariamente o acusado, e se não absorver sumariamente deve designar a audiência única de instrução, um debate e julgamento. Mas, na prática, não é mesmo? Na prática, o que muitos magistrados estão fazendo? Após a resposta à acusação, estão determinando vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a resposta à acusação, para tão somente decidir se absorve sumariamente, ou, em não absorvendo sumariamente, vai designar uma audiência. E da onde que os magistrados, qual é o fundamento jurídico, qual é o fundamento legal que, após a resposta à acusação, o magistrado vai ouvir o Ministério Público? Está lá no artigo 409 do CPP. Vamos ler o 409? Está aqui. Artigo 409, Código Processo Penal. Aspas. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público, ou o querelante, sobre preliminares e documentos em cinco dias. Aí você pode falar. Professor, mas você está falando assim da oitiva do MP? Qual é a controvérsia sobre essa oitiva do MP após a resposta à acusação? Não está aí dizendo no artigo 409 do CPP? Porque, após a defesa, deve o juiz, em cinco dias, ouvir o Ministério Público sobre documentos e preliminares. A questão, meu caro, é que esse artigo 409 do CPP não é previsto para o rito ordinário. É um artigo estipulado para a primeira fase do rito do júri. Lembre-se, o rito ordinário vai do 394 ao 405. 409 é rito do júri, primeira fase, sumário da culpa do rito do júri. Ué, dirá você. Mas o que impede do juiz aplicar, analogicamente, subsidiariamente, o artigo 409 do CPP para o rito ordinário? O grande problema, meu caro, é que, consoante nós vimos no nosso primeiro encontro, a gente fez a leitura do que eu disse que ia ser importante a gente conversar sobre isso mais tarde. do artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Olha o que diz o artigo 394, parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos, especial, sumário e sumaríssimo, às disposições do procedimento ordinário. Veja a lógica do 394, parágrafo 5º. Eu tenho o rito ordinário e todos os demais ritos vão beber do rito ordinário. Rito sumário, bebe do ordinário. Rito sumaríssimo, bebe do ordinário. E os ritos especiais vão beber do rito ordinário. O procedimento do júri é um procedimento especial. Então, de acordo com a lógica do artigo 394, parágrafo 5º, os demais procedimentos vão ao rito ordinário. E o que nós estamos fazendo nesse caso? Estou fazendo a lógica do contrário. Eu estou no rito ordinário, e depois da resposta à acusação, eu vou ouvir quem? O Ministério Público. Com base no rito especial do júri, aplicando analogicamente o artigo 409. Aí alguns vão falar assim, mas qual é o problema, André? Professor, qual o problema? O problema é o seguinte, como diz o professor Aurílio Lopes Júnior, essa oitiva do MPA após a resposta à acusação é uma réplica que desequilibra a estrutura dialética do processo. Isso é ampla defesa? Veja, tem um olhar mais apurado do rito. Se você aplicar esse artigo 409 do CPP no rito ordinário, sabe o que a gente vai ter? Seguinte, um, oferecimento da denúncia. A acusação falou pela primeira vez. Depois o juiz vê se está tudo ok e recebe. Dois, o juiz recebe. Três, resposta à acusação. Defesa falou por uma vez. Então veja, a acusação falou uma vez na denúncia ou queixa, defesa falou uma vez na resposta à acusação. Se você aplicar o artigo 409 do CPP, que é do rito do júri no rito ordinário, sabe o que vai acontecer? A oitiva do MP aqui? Vejam, o MP vai falar por duas vezes. Ele vai falar na denúncia e quando da aplicação do artigo 409. E a defesa vai falar por quantas vezes? Por uma. E o que é pior? Quem falou por último, antes da decisão de absorvição sumária? Quem falou por último? Quem fez uma réplica? A acusação. Aí, eu não posso deixar de fazer a pergunta que nós estamos fazendo. isso é ampla defesa ou é ampla acusação? Até as pedras sabem que no processo penal, a defesa tem a vantagem de falar por último. Mas do jeito que muitas vezes está sendo aplicado, o rito está sendo delineado, a acusação, por exemplo, no rito ordinário, está falando por duas vezes, a defesa só por uma vez, e a acusação ainda está falando por último, antes da decisão do juiz. E o que é curioso, isso, né, sem falar do artigo 394, parágrafo 5, que fala que a lógica é o contrário, e o que é curioso é o seguinte, muitos dos que defendem a aplicação do artigo 409 do CPP no rito ordinário, são os que defendem que o recebimento da denúncia deve ocorrer antes da resposta à acusação. Então é assim, para o juiz verificar se recebe ou rejeita a acusação, o juiz vai ver, vou receber a acusação, e transformar essa pessoa no acusado, ele não precisa ouvir a defesa, basta ouvir a acusação. Contraditório? Não, a defesa fala depois, depois do recebimento a defesa pode falar, é, a grande questão é que a defesa vai falar depois que a decisão já foi tomada, né, a defesa fala depois que já decidiram. Aí, não, a defesa fala depois. depois, aí quando nós vamos, vamos pra frente, damos sequência ao procedimento, depois que a defesa apresenta a resposta, aí o juiz deve o quê? A absorver sumariamente, aí fala, não, 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 não. Contraditório, por favor. Não, mas não tem previsão. Não, mas aplica, pega de algum lugar, pega lá do 409 do Rio do Júri, e vamos ouvir o MP. Então é contraditório por MP, por acusação. E por que não contraditório para defesa? Mas que princípio? Aí falam, não, na Constituição está o princípio da ampla defesa. Lembra quando nós lemos Kafka aqui no primeiro dia de aula? Recordar aos senhores mais uma vez, Kafka. Entretanto, Ká vivia em um Estado constitucional no qual reinava a paz, no qual todas as leis estavam em vigor, de modo que quem eram aqueles que se atreviam a invadir a sua casa? O que eu estou querendo dizer com isso? Está positivado. Está positivado o quê? Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Contraditório e ampla defesa. Se alguma coisa é ampla no processo penal, a amplitude é do quê? É da defesa. Aí você vê no artigo 394, parágrafo 5º. Os outros processos, né, os outros processos se aplicam subsidiariamente o rito ordinário. Nada contra, entenda, nada contra aplicar algum dispositivo de outro rito no rito ordinário. O problema que eu estou a declarar aqui é a falta de paridade. Quando eu vou interpretar para a defesa e quando eu vou interpretar para a acusação. Mas vamos dar sequência. Então, muitas das vezes, após a resposta à acusação, eu vou aplicar, segundo muitos entendem, aqui muitos entendem, eu vou ouvir o Ministério Público aplicando de forma analógica o artigo 409 do CPP no prazo de 5 dias. Festejando o princípio do contraditório. Aí o Ministério fala, 4, então veja. 1, oferecimento da denúncia. 2, recebimento ou rejeição. 3, resposta à acusação. 4, oitiva do MP. Então, depois dessa oitiva do MP, eu vou para o 5. O que é o 5? É uma possibilidade de absolvição sumária. O que é essa possibilidade de absolvição sumária? É um julgamento antecipado. Como assim? Lembra que a gente conversou que processo penal é uma coisa séria? Que no processo penal que está em jogo, além da dignidade do acusado que fica estigmatizado com o processo penal, é a sua liberdade? Responder o processo pode ser muitas vezes uma tortura ao réu. Então, naqueles casos em que o juiz verifica, por exemplo, uma manifesta atipicidade. O caso é manifestamente atípico. O juiz pode fazer o quê? Absolver sumariamente. Por que eu falo absolver sumariamente? Porque, vejam, o juiz já marcou aqui uma audiência? Não. Já teve instrução? O juiz já mandou ouvir testemunha? Já ouviu perito? Já interrogou o réu? Já fez toda aquela instrução? Não. É uma absolvição antes da instrução. É uma absolvição sumária. É naqueles casos em que é óbvio que não há crime. É óbvio que o agente atua em legítima defesa. Nessas hipóteses, ao invés da gente prolongar o procedimento, prolongar o sofrimento do acusado, o juiz pode o quê? Antes mesmo de uma audiência de instrução, ele pode absolver sumariamente. Então, aonde está prevista essa absolvição sumária? A absolvição sumária, ela tem guarida no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, qual é a previsão legal da absolvição sumária? Artigo 397 do CPP. Quais são as hipóteses de absolvição sumária? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou te dar, vou facilitar o seu processo mnemônico. Aqui não tem nada de musiquinha, esse tipo de coisa não. Mas, vou te dar um processo mnemônico para você gravar as hipóteses de absolvição sumária. Então, a gente vai ler o artigo 397. O que a gente vai fazer agora? Vamos ler o artigo 397 do CPP. Depois de ler o artigo 397 do CPP, que vai nos trazer as hipóteses de absolvição sumária, eu vou te dar uma dica para você não esquecer, para você memorizar, tá certo? Um processo mnemônico para você memorizar quais são as hipóteses de absolvição sumária. Vai ficar mole, mole, mole. Vamos ler o 397, então. 397. Aspas. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absorver sumariamente o acusado quando verificar. Então, quando que ele vai absorver? Um, existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Dois, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. E três, que o fato narrado, evidentemente, não constitua crime. Ou, quatro, extinta a punibilidade do agente. Conseguiu dar uma decorada aí? Não? Então vem aqui que você vai agora memorizar. Olha só. Quais são as hipóteses que o artigo 397 nos dá que permitem uma absolvição sumária? Atipicidade, fato atípico. Presença de causa excludente da ilicitude. Presença de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. E a presença de causa extintiva da punibilidade. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar isso? É simples. Para você punir alguém por um crime, para você punir alguém por um crime, dentro da técnica, da dogmática penal, dentro da teoria do direito penal, o que é necessário? Primeiro, conceito analítico de crime, segundo aquela teoria que prevalece tripartite. Crime é um fato. Um, típico, mais ilícito ou anti-jurídico, mais culpável. E para eu punir alguém tem que ser o quê? Punível. Então, vejam só. Como que eu consigo punir alguém por um crime? Eu tenho um fato da vida. Aconteceu o fato da vida. Tício subtraiu o carro de mévio. Então, esse fato tem que ser o quê? Típico, mais ilícito ou anti-jurídico, mais culpável, mais punível. Agora, coloque o verso da moeda. Contrário de fato típico. Atipicidade. Elicitude. Causa excludente da ilicitude. Culpabilidade. Causa excludente da culpabilidade. Punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Então, quando que eu posso absorver sumariamente? Mole. Atipicidade. Causa excludente da ilicitude. Causa excludente da culpabilidade. Causa extintiva da punibilidade. Por quê? Porque esse é o verso de quando que eu posso punir alguém por um crime. Quanto que eu posso punir? Fato típico, ilícito, culpável e punível. Quanto que eu posso absorver sumariamente? Atípico. Excludente de ilicitude. Excludente de culpabilidade. Causa extintiva da punibilidade. Tá claro, gente? Tá claro? Andro, agora me dá um exemplo. Me dá um exemplo. E olha que eu vou... A gente vai descendo o pré-sal. Eu vou aprofundar porque eu sei que você percebeu. Olha, mas tem um dispositivo que fala. Causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Você vai entender isso aí. Você vai entender, fique tranquilo. Então, Andro, me dá um exemplo de absorção sumária por conta da atipicidade do fato. Como nós todos sabemos, o adutério, por exemplo, já foi crime. Adutério já foi crime. Então, imaginem que o Tício, a esposa do Tício vai trabalhar, ou sei lá, a Maria, como que vocês quiserem. A esposa do Tício chega em casa mais cedo, faz aquela surpresa e pega o Tício em posições pouco ortodoxas com a vizinha. Maria fica desesperada. Meu Deus, não é mesmo? Ele era um príncipe, aquela coisa toda. E agora ele faz isso. Corre para a delegacia. Na delegacia, instaura-se o inquérito policial para apurar um crime de adutério. Crime de adutério. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público oferece denúncia pelo delito de adutério. O juiz recebe a denúncia e cita o acusado para apresentar a resposta. A defesa fala, o fato é manifestamente atípico. Atipicidade formal. Juiz, absolva sumariamente o Tício. Aí uma hipótese de absorção sumária por conta da atipicidade. Outra hipótese. Por exemplo, a atipicidade aqui, só uma dica para vocês aqui. Essa atipicidade pode ser tanto formal quanto material. O que é essa atipicidade material? É onde incide o princípio da insignificância. Por exemplo, quando aquela conduta, quando aquele fato não ocasionou o quê? Não ocasionou relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Vamos imaginar com aquele exemplo mais basilar. Eu estou vendo aqui, estou com a caneta. Então, imagine que essa caneta pertence a uma grande, foi uma baita coincidência, essa caneta pertence a uma grande rede de papelaria. Vem o Tício, está precisando de uma caneta, aí o Tício vai nessa rede de papelaria e subtrai a caneta. Pergunta-se, houve uma conduta? Sim. Essa conduta gerou um resultado? Sim. Esse resultado, essa diminuição do patrimônio da papelaria, essa subtração da caneta, adveio da conduta do Tício? Sim. Então, tem o conduta, tem o resultado, tem o nexo de causalidade. Essa conduta se amolda formalmente o artigo 155 do Código Penal? Crime de furto? O que é furto? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pergunta, o Tício subtraiu para ele uma coisa alheia móvel? Resposta, sim. Então, o fato é típico? Não. Porque, além dessa tipicidade formal, eu preciso de uma tipicidade o quê? Tipicidade material. Para o fato ser típico, além de se adequar, o caso, o fato da vida se adequar à lei penal, é necessário o quê? É necessário que aquele fato tenha ocasionado relevante e intolerável lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico protegido. No crime de furto, o bem jurídico protegido, posse, propriedade, detenção, lá, indiretamente, o patrimônio, eu indago aos senhores, houve relevante e intolerável lesão ao patrimônio da grande papelaria? E a resposta, muitas vezes, vai ser o quê? Negativa. Não houve. Então, se não houve, o fato é típico e aqui eu tenho uma atipicidade materi. Tranquilo, gente? Então, o juiz pode absorver sumariamente nessas hipóteses de atipicidade, presença de causa excludente de licitude, presença de causa excludente da culpabilidade e na presença de uma causa extintiva da punibilidade. Agora, uma atenção, muito cuidado com isso. O juiz pode absorver sumariamente, quando tem as hipóteses de atipicidade, nós conversamos, a presença de uma causa excludente da ilicitude, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito de cumprimento de dever legal, exercício regulado em direito, consentimento do ofendido, causa supralegal de exclusão da ilicitude, ou também nas hipóteses de causa excludente da culpabilidade. Então, quando eu tenho uma causa excludente da culpabilidade, por exemplo, Andro, me dá um exemplo, coação moral irresistível, o grande exemplo, inexigibilidade de uma conduta diversa. Então, se estamos diante de uma hipótese de causa excludente de culpabilidade, o acusado também pode ser absorvido sumariamente, não é mesmo? Mas aí a legislação ressalva. Ela ressalva o quê? Tudo bem, você pode absorver o acusado por conta da presença de uma causa excludente da culpabilidade, salvo o quê? Salvo na hipótese de inimputabilidade. Vamos ler. 3, 9, 7, inciso 2. Olha o que diz o capte. Aspas. Após o cumprimento do disposto no 3, 9, 6a e parágrafos deste Código, o juiz deverá absorver sumariamente o acusado, quando verificar, 2, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. E por que o legislador fez essa ressalva no artigo 3, 9, 7, 6a e parágrafos? Entenda, gente. A hipótese é muito simples. Eu estou falando o quê? De absorvição sumária. Absorvição antes da audiência una de instrução, debates e julgamento. Essa absorção sumária, ela é só pró-réu. André, não entendi. Como assim? Essa absorção sumária, coloca isso na sua cabeça. Essa absorção sumária, ela é só pró-defesa. Essa absorção sumária, ela é sempre favorável ao réu, favorável à defesa. Como assim, André? Quando a pessoa é absorvida sumariamente, ela vai ficar triste ou vai comemorar? Vai comemorar. Porque foi absorvida sumariamente. Mente. André, não estou entendendo, não peguei o que você quer dizer. O que você está querendo dizer? Se você absorve o acusado sumariamente por conta de uma inimputabilidade, no frigir dos ovos, você está mandando ele para onde? Você está aplicando ele uma medida de segurança e, eventualmente, mandando ele para o que se dizia antigamente manicômio judiciário. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Alguém vai ficar feliz do juiz falar assim, vá para o manicômio judiciário, é lógico que, que não. Então, entenda, por que o juiz não pode absorver sumariamente quando a causa excludente de culpabilidade for a inimputabilidade? Porque se ele assim o fizesse, na verdade, não era algo favorável ao acusado. É o que nós chamamos de uma sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque na sentença absolutória própria, eu falo, vá para casa, você foi absolvido. E na sentença absolutória imprópria da inimputabilidade, sabe o que eu estou dizendo? É o seguinte, você não vai para a prisão, mas você vai para o manicômio. Isso é de se comemorar? Não é. Isso é favorável ao réu? Não é favorável. Isso é favorável à defesa? Não é. Então, é por esta razão. Então, vê como faz sentido, tem lógica, fica fácil. Por que o juiz não pode absorver sumariamente quando o fundamento for uma causa excludente de culpabilidade, qual seja, a inimputabilidade? Porque, na verdade, não se trataria de uma absolvição sumária propriamente dita. Ficou claro, gente? Estou recapitulando isso aqui para ficar bem claro. Quando que eu posso absorver sumariamente, de acordo com o artigo 397 do CPP? Atipicidade, causa excludente de ilicitude, causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. E por quê? Porque inimputabilidade, eu estou diante de uma sentença absolutória, decisão absolutória imprópria. Na verdade, eu estaria aplicando medida de seguro, criança. Então, a inimputabilidade não serve como fundamento para a absolvição sumária. E, por fim, a presença de uma causa extintiva da punibilidade. Ando, me dá exemplos de uma causa extintiva da punibilidade. Por exemplo, prescrição. Por exemplo, a morte do agente. Então, diante dessa hipótese, o juiz pode absorver sumariamente o acusado. Vamos para a divergência? Vamos para a divergência. Qual o recurso que cabe da absolvição sumária? Então, quando, cuidado, isso aqui tem um detalhe. Quando o juiz absorve sumariamente o réu? Fala, o fato é atípico. A legítima defesa prescreveu. Quando o juiz absorve sumariamente o réu? Qual o recurso que cabe? O recurso cabível. Olha o que eu vou falar aqui. O recurso cabível dessa decisão de absolvição sumária, qual é? Em regra, é a apelação. Ando, como é que é? Qual o recurso que cabe da decisão que absorve sumariamente o réu? O recurso cabível é a apelação. Salvo. Ando, salvo de novo? Salvo de novo, mas você vai entender. É tranquilo, é simples. Salvo quando a absolvição sumária se fundamentar na extinção da punibilidade. Que aí, qual será o recurso cabível? O recurso cabível será o réze, recurso no sentido estrito. Ando, como assim? Por que que quando o juiz fundamenta a absolvição sumária, na presença de uma causa extintiva da punibilidade, o recurso não é a apelação, o recurso é o réze? Pelo seguinte, quando o juiz diz o fato é atípico, ele está te absolvendo. Quando o juiz diz legítima defesa, ele está te absolvendo. Quando o magistrado diz, era inexigível de você, meu caro, uma conduta diversa, ele está te absolvendo. Mas quando ele diz, o crime está prescrito, essa sentença, na verdade, a natureza dela não é propriamente absolutória. Mas sim, declaratória extintiva da punibilidade. Compreende? Quando ele fala fato atípico, ele está te absolvendo. Mas quando ele fala prescrito, não significa que você foi absolvido. Significa que ele está declarando que foi extinta a punibilidade. E é por essa razão, essa diferença de natureza, é que quando o juiz absorve sumariamente com base na atipicidade, excludente de licitude e excludente de culpabilidade, o recurso que você vai manejar é a apelação. Quando o fundamento da absorção sumária for causa extintiva de punibilidade, o recurso é o réze. E por que? Extinção de punibilidade, na verdade. Se o crime prescreveu, imagina, Tista está respondendo pelo crime. Aí o crime prescreveu. Significa que ele é, a natureza disso é uma absolvição ou uma declaração de que o crime está prescrito? É uma declaração de que o crime está prescrito, consoante a gente extrai da súmula 18 do STJ. Vamos dar uma lida na súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial, que é uma extinção da punibilidade, é declaratória da extinção da punibilidade. E é por essa razão que dá a decisão que absorve sumariamente com base na extinção da punibilidade, nós vamos interpor o recurso no sentido estrito. Tranquilo? Estamos agora nos caminhando para o final do rito ordinário. Um, oferecimento da denúncia. Dois, recebe ou rejeita. Três, se receber cita para apresentar resposta à acusação. Quatro, ouve-se o Ministério Público. Cinco, possibilidade de absolvição sumária. Então o juiz vê se absorve sumariamente. Se o juiz não absorver sumariamente, o que ele vai fazer? Vai designar uma audiência única de instrução, debates e julgamento. Professor, aonde está essa designação da audiência única de instrução, debates e julgamento? Ela vai começar a estar consubstanciada a sua designação no artigo 399 do Código de Processo Penal. E no artigo 400 e seguintes, ele vai regulamentar como vai se dar essa audiência única de instrução, debates e julgamento. Está claro? Então vamos lá. A audiência única de instrução, debates e julgamento. Quais são os princípios que iluminam essa audiência única de instrução, debates e julgamento? Por quê? Veja que eu estou a todo tempo repetindo. A audiência única. Então eu não tenho mais várias audiências. Eu tenho uma só audiência em que será realizada a instrução, vamos colher as provas, ouvir o ofendido ou vítima, fazer ou colher a inquirição das testemunhas, vamos colher o interrogatório do réu e vamos... Então, além da instrução, então essa audiência única de instrução, colheita de provas, debates entre acusação e defesa e, por fim, julgamento. Qual é o princípio que eu consigo extrair dela? Primeiro, princípio da concentração. Então eu vou concentrar os atos em uma só audiência. Eu sempre digo audiência una. Então, na medida do possível, eu vou realizar apenas... A intenção do legislador era que se realizasse, então, somente uma única audiência. Está claro? Então eu tenho a concentração dos atos. Nessa mesma audiência faz-se a instrução, os debates e se julga. O juiz prolata a decisão, a sentença. Está claro? Agora, interessante, gente. Interessante. A nova dicção do artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, trouxe um princípio muito, mas muito relevante para a gente, muito relevante para apuração, para um processo justo, para um devido processo legal, para um processo em conformidade com o direito. Qual é essa grande prescrição, André, previsão que trouxe o Código de Processo Penal? É o princípio da identidade física do juiz. É o que, André? O princípio da identidade física do juiz. O que significa isso? Olha a relevância disso aqui. Eu reputo um dos principais princípios de um processo penal devido. O que significa isso, então? O juiz que fez a instrução deve ser o juiz que vai julgar a causa. Vou repetir. O juiz que ouviu a testemunha, o juiz que ouviu o réu. O juiz que ouviu a vítima, é esse juiz que deve o quê? Sentenciar. Quem recolheu a instrução vai julgar a causa. Qual o nome desse princípio? O princípio da identidade física do juiz. E ele tem previsão no rito ordinário? Tem sim. Está lá no artigo 399, parágrafo 2º. Vamos dar uma lida nele. Está lá. 399, parágrafo 2º. Olha aqui, ó. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Consegue compreender a relevância disso? O juiz que olhou, que viu a testemunha, se gaguejou, se não gaguejou, se parecia que estava faltando com a verdade, se demonstrava grande coerência. Esse juiz que ouviu o réu, que o acusado disse pra ele, por com base no seu direito de audiência, que o acusado contou pra ele a sua versão dos fatos, que ele viu a vítima, é esse juiz, segundo esse princípio, que deve sentenciar. Ora, nada mais justo do que o juiz que fez a audiência sentenciada. Mas por que você está repisando tanto? Por que você está dando tanta ênfase? Porque na prática, muitas vezes, esse princípio não é o quê? Observado. Não é observado como? Não se ignora que na prática o poder judiciário está abarrotado de tribunais. Os juízes trabalham demasiadamente, trabalham muito, e as várias continuam ainda lotadas de processo. A grande questão é que, muitas das vezes, eu tenho um juiz que ouve uma testemunha, outro juiz vai ouvir o acusado, e outro juiz, muitas vezes, sentencia. André, professor, mas isso não está a violar o artigo 399, parágrafo 2? Que, em hora bastante iluminada, trouxe para o processo penal o princípio da identidade física do juiz? O que é que os tribunais estão fazendo? Estão falando o seguinte, olha, o artigo 399, parágrafo 2, do Código de Processo Penal, ele não é absoluto. Ele não trouxe exceções. Percebe? Como se ele não trouxe exceções? O Código só fala o seguinte, o juiz que fez a instrução deve sentenciar. Ele trouxe alguma exceção? Não. Aí o que eles aduzem? Sendo assim, vamos aplicar o artigo 132 do Código de Processo Civil no processo penal. Como, André? Já que o Código de Processo Penal só diz que o juiz que fez a instrução deve sentenciar, não trouxe nenhuma exceção. Vamos aplicar o artigo 132 do Código de Processo Civil no processo penal. E o que é que esses artigos 132 do Código de Processo Civil? Ele nos diz, o juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide. Ora, até aqui igual o processo penal? Até aqui ótimo. Juiz que concluir a audiência julgará a lide. Mas ele bota uma vírgula e traz a expressão salvo. E aqui é que mora o perigo. Porque ele fala salvo. Salvo quando? Salvo se estiver convocado. Então, se o juiz está convocado, tranquilo. Ou licenciado. Aí vem a terceira hipótese que é de arrepiar. Afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Casos em que passará os autos para o seu sucessor. Então, perceberam o que o artigo 132 do Código de Processo Civil ele nos traz? Se o juiz estiver convocado, licenciado, promovido ou afastado por qualquer motivo, ele pode passar o caso para o seu o quê? Sucessor. E aí o acusado perde um dos seus direitos mais fundamentais, eu diria. De ele ser julgado pelo juiz que colheu a sua oitiva, o seu interrogatório. Veja, eu costumo dizer que o princípio da identidade física do juiz, ele tem um núcleo duro. Que é o direito de audiência. Como assim, André? Veja, identidade física do juiz é o quê? O juiz que fez a instrução, ouviu o testemunho, ofendido, acusado, deve sentenciar. Mas eu tenho um núcleo duro. Qual é esse núcleo duro? O juiz que colheu o interrogatório do réu tem que sentenciar. Porque é o direito de audiência que está previsto. Que direito de audiência? O que é o direito de audiência? É o direito que o acusado tem de contar para o juiz da causa a sua versão dos fatos. Ora, se você está sendo acusado de um crime, não queria olhar no olho daquele que vai te julgar e contar para ele por qual razão deve ser absolvido? Por qual razão a acusação é improcedente? Então é por isso que eu entendo que não é que não se pode aplicar o artigo 132 do CPC no processo penal. Mas tem que se tomar muito cuidado. Ando com a saída então que você propõe. Que seja que quando o magistrado não for julgar a causa, aquele que presidiu a instrução, aquele que colheu o interrogatório do réu, que ele justifique por escrito os motivos por que não está julgando aquela causa. Porque do contrário eu vou ter fulminado o princípio da identidade física, fulminado o direito de audiência. Alguns podem levantar, não, mas isso é porque você é advogado. Por mais que o juiz não vá colher o interrogatório do acusado, ele vai ler o interrogatório. Ele vai ler. Aí eu falo, meu Deus, mas quanta ingenuidade. Eu estou tratando da liberdade de uma pessoa que pode ser condenada pelo, aqui no caso, por um estupro, por um furto, por um roubo. É algo seríssimo. E você vai subtrair dessa pessoa o direito de narrar ao juiz da causa a sua versão dos fatos? Como assim? Por que você entende que é seríssimo se vai ter o depoimento? Ora, é a mesma coisa ler um depoimento e presenciar um depoimento? É a mesma coisa? É muito diferente. Papel não gagueja. Papel não fica nervoso. Papel não parece mentir. Ora, basta para fazer experiência? Tem dois pontos. Quer fazer experiência? Veja a letra de uma música. Leia. A letra de uma música. É a mesma coisa que ouvi-la? As pessoas se expressam de forma diferente. Que visão reducionista é essa? De querer entender que a pessoa se expressa só com o que foi escrito no papel. O ser humano muitas vezes se expressa muito mais com gestos, com o olhar, com a sua postura. Então, quando o juiz que não viu o acusado, que não colheu o seu interrogatório, ele julga, ele pegou só uma parte do interrogatório. A parte que ficou escrita. E aquela toda outra, aquela parte, diria que é a maior, diria até muitas vezes que é a principal. Não foi observada. E muitas vezes o acusado vai ser o quê? Condenado no rito do júri, pronunciado por aquele que não colheu o seu o quê? Interrogatório. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, essa é a relevância que eu costumo reputar do princípio da identidade física do juiz. Veja, tudo bem, em casos excepcionais, então sempre o juiz que, você está querendo dizer que sempre o juiz que fez a instrução deve sentenciar? Não, não, em hipóteses excepcionais, vamos tratar com excepcionalidade. O juiz foi promovido, o juiz está convocado, etc. Agora, em alguns casos que a gente vê na prática, não é mesmo isso que acontece. Muitas vezes acontece do magistrado estar temporariamente, por curto espaço de tempo, impossibilitado, e já vê o seu substituto o quê? E julga a causa. Julga a causa. Então, qual é a solução que nós achamos ponderada, razoável? Não dá para o magistrado que realizou a instrução sentenciar? Então, vamos justificar por escrito. Está claro? Tranquilo, gente? Então, primeiro um dos princípios que traz agora o Código de Processo Penal, lá no artigo 399, parágrafo 2º, é o princípio da identidade física do juiz e nós vimos aqui a suma relevância. Então, vamos passar agora a audiência 1 de instrução, debates e julgamento. Então, chegamos na audiência. Primeira pergunta. Qual é o prazo em que essa audiência deve ser realizada no rito ordinário? No rito ordinário, esse prazo é de até 60 dias. Então, essa audiência 1 de instrução e debates e julgamento deve ser realizada em até 60 dias. E aí você vai indagar, mas como essa é dinâmica? Como é que é? Eu chego na audiência de instrução, debates e julgamentos, como é que é a sequência de atos? A sequência de atos está lá no artigo 400 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lida nele. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto do 222 deste Código, bem como o esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Ando, muita informação. Calma, vai ficar tranquilo. Então, como que é a sequência de atos da audiência 1 de instrução, debates e julgamentos? Então, primeiro, o que vai ser colhido? As declarações do ofendido. Quem é o ofendido? A vítima. Então, o primeiro ponto na audiência 1 de instrução, debates e julgamento é colher o depoimento do ofendido, não é aquele que foi a vítima. Tá, colhi o depoimento do ofendido. Faço o que agora? Então, 1, audiência 1 de instrução e debates e julgamentos. 1, vamos colher as declarações do ofendido. 2, qual é o segundo ponto? Incrição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa. Você percebeu o que o código falou? Nesta ordem. O que isso significa nesta ordem? Primeiro, vamos ouvir testemunha de acusação. Depois de ouvir testemunha de acusação, vamos ouvir testemunha de defesa. Tá claro, gente? Primeiro acusação, depois defesa. Eu posso ter inversão nesta ordem? Eu posso ouvir uma testemunha de defesa antes da acusação? Apenas em duas hipóteses isso será possível. Primeira hipótese é se a defesa concordar. Se a defesa concordar, você pode ouvir uma testemunha de defesa antes da testemunha de acusação. Aqueles que não têm contato com a prática podem perguntar, mas por que a defesa autorizaria, ou quando que uma testemunha de defesa seria ouvida antes da acusação? Imagine que no caso, para apurar, se Tício subtraiu o veículo de Mévio. Tá claro? Tício subtraiu o veículo de Mévio. Imagine que a acusação pública arrola João e Maria. Tício subtraiu o carro de Mévio. Tício acusado, Mévio vítima. Tranquilo? A acusação arrola João e Maria. Defesa arrola Bartolomeu e Tiago. Chega na audiência de instrução, debate e julgamento, Mévio, não foi a vítima? Vai ser ouvido. Declarações do ofendido. Depois que foi ouvido o Mévio, que é o ofendido, vamos passar o quê? Incrição das testemunhas de acusação. Quem são as testemunhas de acusação? João e Maria. Só que sabe o que aconteceu? O João veio. A Maria não apareceu. E as testemunhas de defesa? O Bartolomeu e o Nicolau. Ô Tiago, não lembro o que eu falei. Bartolomeu e o Nicolau. E as testemunhas estão presentes. Então quem está presente? Uma testemunha de acusação, João. A outra de acusação, Maria, não está presente. E Bartolomeu e Nicolau, que são testemunhas de defesa, estão presentes. Aí muitas vezes o que é que o membro da acusação pública ou particular, privado, vão falar? Doutor, vamos aproveitar que o Bartolomeu e o Nicolau vieram? Vamos ouvir todo mundo. A gente ouve o João, que está aqui presente, testemunha de acusação. Bartolomeu e Nicolau, que são testemunhas de defesa. E aí a Maria, a gente marca outra data para ouvir a Maria. Ou seja, a Maria, a testemunha de acusação, seria ouvida depois das testemunhas de defesa. Aí, veja, isso pode ocorrer só se a defesa aquecer. Apenas e tão somente se a defesa concordar. Está claro? E qual a outra hipótese? A hipótese do artigo 222 do Código de Processo Penal. Muito cuidado nisso aqui. Fique atento a isso aqui, que são essas disposições do artigo 222 do Código de Processo Penal, que é na inquirição de testemunha por meio de carta precatória. Na precatória, o que eu tenho? Eu tenho um juiz deprecante e um juiz deprecado. Está claro? Então, como é essa hipótese em que eu vou inverter a ordem da inquirição das testemunhas? Qual é essa hipótese em que uma testemunha de defesa será ouvida antes da testemunha de acusação, ainda que a defesa não concorde? Essa hipótese nós veremos no nosso próximo encontro. Tranquilo? Vamos só recapitular o bate-papo que nós tivemos hoje. Então, o que nós conversamos hoje? Rito ordinário, denúncia. Depois da denúncia, o juiz recebe ou rejeita. Se receber, cita o acusado para responder a acusação. O acusado respondendo a acusação no prazo de 10 dias, podendo enrolar até 8 testemunhas. Depois disso, segundo alguns, ouve-se o MP no prazo de 5 dias. Depois do oitivo do MP, eu tenho a possibilidade de absorção sumária. Possibilidade de absorção sumária. Quais hipóteses? Lembra aquela dica que eu dei para vocês? Para punir alguém por um crime, é necessário que o fato seja típico, ilícito, culpável e punível. Quando que eu posso absorver sumariamente? Nas hipóteses de atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, salvo, inimputabilidade e presença de uma causa extintiva da punibilidade. Depois da absorção sumária, eu passo para o quê? Eu passo para a audiência 1 na destruição, debate e julgamento. Lembrando que o artigo 399, parágrafo 2º do Código do Processo Penal, trouxe para nós aqui do processo penal o princípio da identidade física do juiz, que como nós conversamos aqui, eu entendo deveras relevante para um devido processo legal, para um processo em que se busque realmente fazer uma justiça. E no final da aula, nós passamos para ver a sequência de atos dessa audiência de instrução. Vamos acabar essa sequência de atos e o rito ordinário na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você sabe, pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.